Salve, meus queridos aventureiros do YouTube! Tudo bem pra vocês? E aí, rapaziada, um bom dia pra quem acordou com sua mulher com cara de óleo de fritar pastel, né, Pia? De novo, de novo! Calma, meu povo, licença, deixa eu interromper esse bom dia cheio de ramela no zóio pra falar um negócio interessante pra vocês. Seguinte, esse vídeo tá sendo patrocinado, é isso mesmo, meu povo, pagaram nós. Então esse vídeo é um oferecimento de Surfshark. Vocês já ouviram falar em VPN? Ele é um serviço que protege a gente na internet, é isso mesmo. Sabe quando você pesquisa alguma coisa na internet e depois você começa a receber um monte de coisa referente àquilo que você pesquisou? Tá todo mundo de olho em você na internet, tá tudo ali, exposto. Tudo que você faz, a galera tá de olho. E o Surfshark acaba com isso, ele encripta os seus dados pra que ninguém mais possa ver nada que você tá fazendo. É tipo navegar na internet com camisinha, entendeu? Você tá seguro. Mas é, é tipo isso aí mesmo. Ninguém pega a senha do seu banco, ninguém sabe o número do seu cartão de crédito quando você tá comprando alguma coisa na internet, usando wi-fi, por aí, é tipo isso. É importante, é importante pra todo mundo, principalmente pra gente que viaja e tá sempre usando a internet. Na verdade, todo mundo, né, na cidade onde você vai. Ou tem a senha do wi-fi aí, você vai lá e acessa e acaba usando um monte de coisa e nem se dá conta do perigo que você tá correndo. Sabe o que mais que o VPN faz? Ele deixa você utilizar a internet conectando através de um servidor de um outro país. Isso é legal porque você consegue comprar passagem mais barata, aluguel de carro, hospedagem, porque sim, você talvez não saiba, mas o preço varia. Dependendo do país de onde você tá acessando o site ali pra pesquisar os preços. Dá pra economizar uma grana. E também dá pra usar o Netflix também, como se você estivesse em outro país. E aí você pode assistir aquele lançamento de uma série que não lançou no Brasil ainda, mas já lançou nos Estados Unidos, você tá doido pra assistir. É isso, meu povo. Dá pra usar pra muita coisa, além da nossa segurança, que com certeza é o mais importante. Era essa a indicação do dia e se você quiser saber mais informações, o link tá aqui na descrição. E surpresa, tem cupom de desconto do Viver No Mundo Afora, óbvio. 84% de desconto, Aventureiros, pra você ir lá, se inscrever e mais 4 meses pra você utilizar de graça pra testar, ver como é que funciona e ver se te atende aí, se realmente faz diferença. Funciona em tudo quanto é dispositivo, seja celular, notebook, Smart TV, videogame, qualquer dispositivo que esteja conectado na internet, fica protegido e tudo isso usando uma assinatura só, todos conectados ao mesmo tempo, protegidos ao mesmo tempo, beleza? Era essa a dica e agora bora pro vídeo, pode continuar aí. É isso aí, rapaziada. Na verdade, a gente tá meio torto, a gente tá assim também. Nossa. Então a gente tá caindo pra lá, ó. No caso, pra cima de mim, eu não tinha torto. É, essa aí. Tá ali, eu já vou mostrar pra vocês, a gente acordou em São Paulo. Não teve mosquitos, o povo já tá dando uma caminhada por aí, com os George. E a gente tá perto do lugar onde a gente vai visitar. Hoje a gente vai visitar um amigo nosso. Na verdade, a gente quer ver se faz uma surpresa e eu não sei nem se ele é nosso amigo. Esse é que ele gosta do nosso trabalho, porque ele comenta sempre no nosso canal. É o nosso amigo sim. Ué, a gente gosta dele, ele gosta da gente, da família e próprio. Ele sempre comentou no nosso canal, é o Guilherme da Tony Mac, ele sempre comentou no nosso canal. Os últimos fatos, mas a gente sabe que o YouTube, às vezes, tem um pouco de atraso. Então a gente, às vezes, fica um pouco confuso. É que ele tava fazendo uma combinha, ele fez uma restauração dessa combinha, daí ele sempre tava marcando a gente. Aí, Otaviano, vem aqui dar uma olhada na combinha. A gente não conseguiu chegar a tempo, já a princípio, de ver a combinha. Parece que ele tá fazendo uma outra restauração, agora num fusquinha lá também. Mas, de qualquer maneira, ele tem uma super mecânica aqui em São Paulo, que é conhecida. E ele tem um canal do YouTube que ele fala sobre essa mecânica dele e os carros que tão lá dentro. Durante esses momentos, ele tá sempre comentando da gente lá e tal. Então a gente vai fazer uma surpresa, a gente vai tentar chegar lá. Perguntar se ele quer comprar a Kombi. Vamos fazer alguma coisa. A gente só não sabe se ele tá lá direto, ou se não tá, ou como é que funciona lá. Às vezes, ele não tá lá direto dentro da mecânica, a gente não sabe nada. A gente simplesmente tá dormindo dentro da... É, a uns 500 metros lá longe que ele tá. E vamos chegar lá agora, de manhã cedo, já fazendo uma bagunça lá, pra ver se a gente encontra o homem lá. Pra gente, sei lá, se conhecer. Dá um oi. Fazer um oi, dar um oi lá, fazer uma surpresa pra esse aventureiro também. E depois a gente já segue a nossa aventura, que a gente tem mais coisas pra gente fazer. Né, Petinha? Mas o importante também, já que ele é dono de uma mecânica gigantesca, essa porta aqui, nossa, tá caindo, né, meu povo? A gente vai ver se pelo menos essa porta aqui... Alguém aberta o parafuso pra nós, né? Eles sabem lá, já que eles fazem essas reformas, já acabaram de reformar essa Kombi, então eles devem estar com a expertise ali, ó, no ponto. É o que a gente precisa. Tá aí, meu povo, bom dia. Uma coisa também engraçada, ó, tá aqui a Kombosa que a gente dormiu, a casinha do pessoal da segurança tá ali, a baixinha deve tá saindo aqui de dentro do carro já já, tá vendo? Viu? A gente, o lugar que a gente dormiu, o que a gente tá vendo agora que a gente entrou em São Paulo, a gente tá vendo o pessoal caminhando bastante na rua, todo mundo mascarado, todo mundo equipado aqui. E é engraçado que cada região, cada região ainda não, vai, mas cada cidade que a gente vai passando, a gente vai um pouquinho mais pro interior, vai um pouquinho mais pro litoral, a gente tem diferença também do jeito que as pessoas estão utilizando ou não utilizando. Por exemplo, quando a gente vai nos lugares, a gente tá indo e ninguém tá utilizando máscara mesmo, assim, na rua, principalmente pra caminhar e coisa e tal. Já que em São Paulo a gente tem uma posição diferente, a gente tem as pessoas, pelo menos, das vezes aqui dentro desse bairro, utilizando assim, você pode dizer aqui no seu, ah não, no meu tá mais tranquilo. Na chinela. Na chinela? Tá uma voadeira. Tá caindo atualmente aqui também uma chuvinha fraquinha, assim, a gente tá com o tempo nublado aqui em São Paulo, aqui a gente tá no bairro Vila Leopoldino, onde é que a gente dormiu, e o clima tá bem gostoso, bem agradável mesmo, onde é que a gente tá. Então, vamos ali, a mecânica aqui do Tony Mac, ele fica a 500 metros daqui. Pra algum lugar que a gente vai ter que botar no GPS ainda, mas... Mas tá beleza. Deixa a menina terminar ali a maquiagem matinal, né Piotr? Tem pieza profunda de pele. A gente já pensou em ter uma casa na Vila Leopoldina? Nessa chuvinha a gente vai comer aqui dentro, né Piotr? Não dá pra comer ali na rua, não vai se molhar todo já. Mas a técnica é o seguinte, a gente não vai puxar um café, porque toda mecânica tem café. Todo mundo sabe disso, que se tu vai pra café, pelo menos tem um estileguinho de café lá, como é uma mecânica gigantesca, tem que ter um café pra rapaziada, tem que ter um café pros aventureiros, né Piotr? A gente tá ficando em São Paulo, a gente achando que era 500 metros, o negócio é 1.7km, mas estamos do lado. Será que entrou no certo? Estou no contrário não. Ih, o Sedex fez o contrário. Não, não. Mas vai atrás dele. Tá ali, tá ali. Aí rapaziada, olha aí. Chegão. É igual. Olha o tamanho. O povo já tá mexendo ali. Chegão. Nossa, cheio de carro, mano. É isso aí rapaziada, então você reunindo aqui com o Guilherme aí. Pai do céu. Deixa eu falar uma coisa, eu tô sentindo o que a galera sente quando alguém vem aqui na Turimex. Porque o pessoal vem aqui, meu, já me abraça tudo, parece que é meu amigão. Caramba, quando eu vi vocês chegando, deu essa emoção, sabe? Puta, meus ídolos chegando aqui, que da hora. Fazer o Turimex feliz? Check. Tá aí rapaziada. O Guilherme aqui também, ele já deu uma olhadinha pra gente. Eu quero só pra uma visita, mas não, ó. Vendo mundo afora, nunca é assim. Sabe como é que é? Sempre tem por trás ali. Eu tenho uma reclamação pra fazer. Não é só vocês. Meus parentes, meus amigos da faculdade, que não vejo há um tempão. A galera não manda uma mensagem, vamos tomar uma cerveja? Ô Gui, eu tô com um carro assim. Me liga pra tomar uma cerveja. É igual médico. Tô igual médico, só que na mecânica. Então tá fazendo um barulho aqui, deixa eu botar aqui no celular, no WhatsApp. É mais ou menos isso daí. Já vimos aqui, ele falou que é um guia aqui, provavelmente que a gente vai ter que dar uma trocada. Ele falou que a gente vai conseguir fazer isso aqui. E a gente vai dar um giro aqui pra vocês conhecerem também. Dentro da fomeca aqui, que é a mecânica do Guilherme. Vocês vão ver o tamanho que tá o lugar aqui, meu povo. Nossa, eu lembro de ti agora das comportas aqui também, Guilherme. Tem escondidinha aqui atrás. Né? Ela fica escondidinha aqui, ó. Todo final de dia, tira o trilho, fecha tudo. E vai pra casa rezando. O pessoal pergunta bastante pra mim, porque que a gente, como que a gente começou em rede social? Eu não conhecia YouTube. Pra mim, YouTube era aquele, aquele conteúdo tipo, tava tendo um churrasco, colocava uma playlist lá e ficava rolando. Ouvindo música. Eu nunca tive site, eu nunca tive nada. Aí eu falei, preciso de alguma coisa pra divulgar. Aí eu fui atrás de Facebook, que tinha uma vez que publicava. E daí ele me apresentou, Guilherme. Que eu tenho, na verdade, é um canal no YouTube. Eu uso o Facebook pra levar o pessoal pro YouTube. Na época eu entrei como patrocinador dele. Foi ali que eu tive meu primeiro contato. Meu pai amado. Cada vez que tu entra num quadrado é mais um galpão enorme, mano. De carro. E aqui são as preparações, é isso? Isso aqui é de preparação? Por que que ele tá aí de sacoado? Esse daqui ninguém viu ainda. Esse daqui, o ano passado, a gente completou 50 anos de Tonymac. E daí o carro que deixou a gente mais famoso no Brasil inteiro é Gol. Restaura Gol do Brasil inteiro. Olha que bacana. Aí a gente criou um Gol Tonymac 50 anos. Eita. Esse ninguém viu ainda. Todo mundo só viu assim na casa. Só dá pra ver ali embaixo. Só tem uma suspensão ali soltando pra fora, rapaziada. Parece que vai aparecer aí então. Eita. Esse é um projetinho que a gente tá fazendo nosso. Tem mais alguns aqui nossos. A Ranger. Ali é uma Ranger, né? Tá toda cromada ali. O que que é ali? Biturbo, é isso? A gente não entende nada de carro. Ah, uma coisinha ou outra a gente é. A gente é menino, né? A gente é menino. A gente tem sonhos também. Não é porque a gente mora numa cômica que a gente não tem sonhos. Aqui a gente tá fazendo uma Biturbo. Sem pintura, ó. A gente tirou toda a pintura do carro e invernizou. Tá exatamente pra levar o nome Tonymac pra eventos. Mas isso aqui vai o que? Vai pra arrancadão? Vai pra arrancada. Drift, pista, track day. O que tiver de eventos no carro, ela vai. Mas isso aqui é um turbo? Isso aqui não é um turbo também? Não é? Isso é uma turbina. Caixa quente e caixa fria. E aqui no caso são duas turbinas. Gás que sai de escapamento, sai em velocidade, certo? Certo. Ele gira um rotor, igual esse aqui ó. Olha aqui na frente. Ele gira um rotor na caixa quente da turbina. Esse rotor é ligado no rotor da caixa fria. Então ele pega ar da atmosfera normal e joga com pressão aqui pra dentro. Um carro que não tem tudo. E aí no caso se tu quiser ainda potencializar tu bota um intercooler aqui. Não, intercooler é só pra resfriar esse ar. Que ele joga lá pra dentro. Quando ele joga com pressão, ele esquenta. Ar quente tem menos oxigênio. Menos oxigênio tira a potência do motor. O intercooler é pra dar mais oxigênio. Esfria o ar, compacta mais o ar, entra mais ar e mais potência. Já brilhou. Falando do ICOMB e Fusca, já viram o Fusca nessa condição? Olha, eu acho que eu vi um desse lá no México. Tava assim também. Isso aqui tá começando uma restauração. É uma história legal porque esse Fusca é de um casal, mas na verdade eles estão restaurando pra deixar pra filha, que ela tá grávida daqui a 20 anos. Nossa, que bacana, mano. Olha o presentão. É melhor que uma aplicação na conta bancária. Imagina que não vai valer isso daqui a 20 anos, hein? Restauradinho. Aqui não há bovança, com certeza. E aqui daí tu tem por setor, é isso? Um setor lá é funilaria? Ali é uma oficina completa de serviço pequeno. Antes era lá, era preparação de pintura aqui, funilaria, aí a gente melhorou. Pra melhorar o layout, serviço pequeno fica do lado de lá. Criaram ilhas de trabalho. Ah, e aqui eu fiz o serviço maior. Olha, aqui tem um ilhas, rural ilhas. Ah, cara, você não corta a buzina. Ah, mas é melhor, né? Não, caiu mesmo. Caiu e tá assim. Ah, você quer saber? É mais seguro mesmo. A gente olha, a gente sempre se imagina assim. Tipo, o cara vai olhar, ah, vou roubar essa Kombi. Não, mas a Kombi já tá toda quebrada. Lá nos Estados Unidos a gente deixa o papel. A gente tá nos Estados Unidos, mas a viagem inteira era banana. Tudo que a gente tinha assim pra parecer que ela parecesse simplizona e mais de rua, a gente deixava ali no papel higiênico. Porque daí o cara dá uma olhada e fala, mano, eu não vou abrir isso aqui. Aí tipo, tá ali ó, tem um carrinho bonito do lado, tem uma Kombi toda quebrada, o cara vai no carrinho bonito. Ele vai ter som. Aqui nem som tem. Não, não. Então aqueles durepox que vocês colocavam lá era pra espantar a galera. Ah, é. Aqui ó, aqui ó. Ah, mas o outro tinha no retrovisor. Aqui. Mas a maçaneta é técnica, tu sabe né? Porque tu bota por dentro da maçaneta o durepox e ela não quebra mais. Isso tu pode... Sim, porque ela é espana aí né? Vou te passar essa daí. Tu pode fazer no teu fusca lá, tá? Mas não esquece de te assinar o nosso nome atrás, que esse é nosso. Ué, claro que tem. Vai entregar pra moça lá, daí vai quebrar ali a maçaneta. Tem que durar 20 anos. Pra durar 20 anos tem que colocar um durepox. Senão ele vai aguentar. Tá aqui rapaziada. Ele falou que parece que tinha um parafuso aqui dentro. Que segura ó. Então pronto. Agora nossa portinha já tá justa. Vai mais. Então pronto pra aventura. Mano, e mais um ali rapaziada. Mais uma goletinha ali. Caraca, olha que da hora rapaziada. Olha o estúdiozinho. Sabe quando? Toda vez que a gente vai conhecer um youtuber é sempre assim ó. É sempre assim ó, tá? Tipo tá aqui ó. É sempre o trabalho da pessoa, o lugar onde ele tá. As vezes é a casa da pessoa. E aí ele pega a garagem dele e faz um estúdiozinho. Aí bota a câmera. Olha que da hora mano. Caraca. O pessoal gosta de ver o chão da oficina. Mas a gente quer criar um conteúdo mais daquele que eu tava te falando. Ensinando a galera a fazer. A gente montou como se fosse uma garagem. Vocês estão vendo isso nos Estados Unidos. Claro, isso daqui é o conceito do americano. Estão criando um manual do mundo de mecânica aqui né? Olha que da hora isso mano. A gente vai ensinar a galera a fazer bastante coisa. Exatamente nesse conteúdo. Porque o cara pode ter tudo saído em casa. Nos Estados Unidos o cara tem todas as ferramentas meu. Aos poucos ele vai comprando, vai comprando, vai fazendo o kitzinho dele. O meu passatempo é mexer nas coisas. Eu vou pro sítio, eu fico mexendo no telhado, caixa d'água. O que tiver pra fazer. O cortador de grama quebrou, eu vou mexer. Eu gosto de fazer isso. Cara, que da hora. E daí o estúdio entrou nessa pegada. E daí alguns conteúdos a gente grava aqui em cima. Esse daqui é um Gol que veio do Mato Grosso pra gente fazer. Um Gol GTI ano 90. Vamos ver aqui. Nossa, já tá todo pintadinho. Nossa, é um azul. Azul Monaco. É. Você vai lembrar quando a Volkswagen criou o Gol GTI em 1988. Você não vai saber da história. Mas ela lançou 200 carros em 1988. Essa cor aqui foi lançada. Azul Monaco. Então os gols da Azul Monaco são muito valorizados. Olha, que legal. No canal de vocês da Tony Mac então vai ter tudo. Vocês vão reconstruir do zero ele aqui agora. Já tem, acho que tem cinco vídeos desse carro já. Nossa, mano. Nossa. E aí ele saindo aqui praticamente 10 anos. Show, hein. E vai ser motorzão aqui ou é originalidade? É original. Esse daqui é um tipo de público que quer 100% original. Tá aí rapaziada, deu uma passadinha. Então até o Ronaldo que tava aqui com ele também junto com o Guia. Aqui da Tony Mac. Deu uma passadinha. Conseguimos fazer o nosso reparo aqui enquanto o homem dava um overview da mecânica aqui do negócio dele inteiro. Cinco minutos a porta não cai mais, relaxa. Mas agora se a galera aqui de São Paulo quiser vir, ainda tem um espacinho ou ainda tá complicado? Como é que tá? Tá complicado. Tá complicado. Que maravilha. Não, mas a galera aqui que a galera tem feito. A galera bate o carro, vem aqui, faz orçamento, faz vistoria. Aí agenda pra trazer depois. Tá pronto. Então tá aí. São Paulo a galera já tá acostumada. É assim. Tá aí rapaziada. Tony Mac então, quem estiver precisando também, tá aqui. Vou deixar o link na descrição também se vocês quiserem conhecer o canal dele aqui. Que já viram aí que vai ter conteúdo pra dar e vender agora, hein. Que ótimo. Principalmente quem é fã ali do Golzinho. Parece que vai ter muita restauração. Fusca. Se quiser aprender a fazer coisa em casa também, vai ter. De mecânica. Tá ali, tá ali. O homem tá empreendendo aqui. Parece que durante essa pandemia aqui o homem teve boas ideias aqui. Essa mente não ficou parada. É isso aí. Valeu. Guilherme, vamos ver se tu tá ainda lembrando das coisas. Um abraço, um beijo, um queijo. Vivendo o mundo afora. Vai. Tá esperto. Vamos embora, rapaziada. Fomos emboscados, aventureiros. Vamos ver se o bicho não tá aqui. Sucedido? Foi o vento. Foi o vento. Mais ou menos ali, né. Eu falei, eita, agora vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.